A partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o paulão do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui em conjuntura. Inicialmente, uma pergunta bem objetiva. A PEC da Previdência passa no Senado? Então, acredito, Flávio, veja bem, a PEC passou no Congresso, desculpe, na Câmara Federal, e se ela for aprovada no Senado, de uma forma original, vai para o sancionamento. Se ela tiver modificação, ela volta para a Câmara de novo. A pergunta é que não quer calar. Será que vai haver pressão do governo para que ela não tenha modificação? Você sabe que o principal motivo da votação da PEC da Previdência na Câmara Federal foi a abertura do tomalada a cada governo. O governo Bolsonaro deu 40 milhões a cada deputado federal. Isso não foi... Isso através de emendas? Não, emendas não. Porque emendas você tem um orçamento aprovado no ano passado, com vigência esse ano. Então, não poderia ser emendas porque não tinha previsão orçamentária. Foi retirando dinheiro do Executivo, de políticas como educação, saúde, corta de bolsa da CAP, CNPq, desmonte de várias políticas públicas, que o deputado tinha direito a indicar o seu município e o Estado que política pública poderia fazer. Então, alguns aplicaram em saúde, outra educação, mas foi do Executivo e o deputado indicando qual município poderia receber. Cada parlamentar recebeu 40 milhões. Fala-se que o Senado estava pensando em uma PEC paralela. Como é que funciona uma PEC? Qual é a sistemática de uma PEC paralela? É bem muito difícil. Essa prática é rara no processo. Geralmente, ela vem do Executivo, que é um projeto, no caso de emenda constitucional, mas se fosse um paralelo ser a origem do Executivo, fazer uma PEC paralela, eu acho que a correlação de força não permite. Nem na Câmara, nem no Senado. Eu acho que a tramitação, ela se dá via Senado, tendo como relator o senador Tássio Gerissati, que tem uma visão de consonância com essa reforma. O problema é relacionar e albergar alguns pontos. Exemplo, ele vai albergar as reformas dos municípios e estados, que é uma questão muito forte. Ele vai atender o pleito da estrutura de seguranças estaduais, como polícia civil e principalmente a militar, que o Bolsonaro tem essa origem na estrutura de segurança, se comprometeu e na Câmara Federal ele só assumiu o compromisso com as Forças Armadas. E a estrutura das polícias federais, como PRF, Polícia Federal, mesmo assim com muita pressão. Então, são temas polêmicos que eu acredito que ainda é uma grande dúvida em relação ao relator. Eu acho que a tendência é ficar com o relatório original, Flávio, para poder ser votado, promulgado e ser sancionado. Até porque a meta do Paulo Guedes, o mercado financeiro, tanto no campo nacional e internacional, é que ela tivesse a sua publicidade agora no mês de setembro para acalmar o mercado. Então, quanto mais demora, se tiver qualquer modificação, ela volta para a Câmara. A Câmara vai ter pressão popular e isso é muito bom. E a tendência é a reforma da Previdência, se depender da gente, não ser aprovado esse ano com os pontos que o Bolsonaro apresentou. Vou citar só um. BPC, Benefício de Prestação Continuada. Atualmente, uma pessoa com deficiência grave, ele tem direito a uma aposentadoria, com 65 anos e ganha um salário mínimo. O Bolsonaro queria diminuir de 70, para aumentar de 65 para 70 e diminuir o valor de um salário mínimo para 400 reais. Houve uma pressão de toda a sociedade civil, isso aí por enquanto não foi mexido. Aí entra uma pegadinha do relator do PSDB, o Samuel de São Paulo. Ele coloca a constitucionalização do BPC. Que maldade é essa? A maldade é o seguinte, atualmente, uma pessoa que tem uma deficiência grave, um doente mental grave, quando existe um atestado médico, ingressa na justiça e o juiz federal tem sensibilidade e ele dá autorização para a aposentadoria daquela pessoa, mesmo que ele tenha menos de 65 anos, ele tinha direito a aposentadoria. Qual é a maldade que tem? Quando você constitucionaliza, não, a lei fica definida e você não tem essa alternativa, essa posição individual do juiz, ele poder dar esse parecer. Hoje você tem quase 300 mil casos tramitando o STJ, dando ganho de causa. Então, com a constitucionalização, fica um padrão definido. 65 anos e um salário mínimo. Deputado, como é que vai ficar, melhor perguntando, a situação de estados e municípios no que diz respeito à reforma da Previdência? Complexo. Na realidade, a reforma da Previdência, qualquer pessoa de bom senso, acha que não, tem que haver, por uma questão geracional. Há 40 anos atrás, você tinha uma média da população, principalmente no Nordeste, 54 anos. Hoje está acima de 70 anos. Mesmo o Brasil com a média melhor, o Nordeste tem uma média menor e Alagoas é um dos estados que tem a média menor, em torno de 70 anos. Então, isso é uma realidade de um pacto geracional, onde eu trabalho, pago para quem está aposentado. Na hora que eu me aposento, vem uma nova geração. No mundo, é polêmico esse debate, mas teria que discutir o que a gente tem controvérsia em relação à reforma, um método. Na realidade, você teria que ver os segmentos da sociedade. E esse segmento vai verificar quais as alternativas de saída. E a reforma, Flávio, do ponto de vista geral, ela manteve os privilégios e penalizou o segmento mais pauperizado. Por exemplo, a gente vai ou não discutir a questão das Forças Armadas no Brasil? As Forças Armadas não foram mexidas. Ela tem uma alteração muito pequena. E o auto-oficialato, principalmente o Exército, ainda continua com o direito das filhas de os generais, quando não se casa, ter aposentadoria pelo resto da vida. E isso não é fácil e pesa. Quer dizer, outra coisa, qual o peso do ponto de vista financeiro na equação da Previdência de uma forma geral? Então, as Forças Armadas têm uma outra Previdência que está no regime geral. Ora, se você quiser fazer uma reforma geral mesmo, teria que mexer em todos os segmentos. O Bolsonaro, nesse ponto, ele não quis fazer a mexida. Então, a reforma, por isso que eu tenho muita crítica. Ela foi feita de um método equivocado, penalizando os segmentos mais pauperizados. Vou dar só um exemplo na área do comércio. Hoje, uma pessoa que entra no mercado do comércio com 20 anos de idade, ele tem que trabalhar 40 anos consecutivos. A pergunta é que não quer calar. Quem consegue trabalhar 40 anos consecutivos no comércio? Geralmente, você trabalha seis, oito meses. Então, essa pessoa, ao invés de trabalhar 40, ela vai trabalhar 60 anos. Então, na prática, quando ela vai se aposentar, ela está com mais de 70 anos de idade. Isso não é factível. Por isso, a nossa crítica em relação ao método dessa reforma, da maneira como está sendo feita hoje. Deputado, como é que está sendo posta a situação dos agricultores? Os agricultores, na realidade, eles iam ser penalizados muito fortemente e houve uma pressão muito importante das federações dos sindicatos de trabalhadores rurais da CONTAG. Na realidade, houve um acordo. Esse acordo você adiou para dois anos e manteve a regra atual. Por enquanto, os trabalhadores rurais e trabalhadoras não foram penalizados. Mas, daqui a dois anos, eles deverão ser penalizados. Se tiver com relação de força, claro, isso depende muito da política. E a pergunta que você fez, que terminou eu detalhando, olha, se você faz uma reforma no plano da União, você teria que discutir nos estados e municípios, que isso vai ter consequência. Então, a primeira parte da reforma que foi aprovada na Câmara não discutiu nem municípios nem estados. Então, compete a autonomia de cada governador manter essa regra ou modificar essa regra. A responsabilidade política ficou a cargo do governador. E isso foi uma posição política do Bolsonaro, proposital. Quando ele disse, se eu estou tendo um desgaste, vou assumir e mandar para o Congresso. Se os governadores quiserem, que eles assumam esse desgaste, já que a maioria não teve, eu diria-se, uma unidade de ação para aprovar o modelo atual da reforma. Essa reforma, deputado, honestamente, tem alguma coisa de positivo? Veja bem, ela teria de positivo se você penalizasse, principalmente, os segmentos que têm os salários maiores do poder público. parlamento, como é o nosso caso, poder judiciário, o segmento executivo, top de linha, porque você tem uma faixa salarial que, na prática, hoje, já paga a reforma complementar à privada. A exemplo do plano de saúde. A maioria da classe média já paga. Então, você teria que penalizar. Agora, eu acho, Flávio, que a grande reforma que teria que ser feita da reforma da Previdência seria a reforma tributária. O Brasil, hoje, tem como uma base do tributo o consumo. Então, quem mais paga tributo no Brasil, mais imposta no Brasil, é o pobre, porque ele paga sobre o consumo. Então, na hora que ele compra um quilo de feijão, fazendo uma equação, se o cara ganha um salário mínimo, pesa. Se ele tem um salário de R$ 10 mil, o peso é menor. R$ 50 mil é menor. Isso é sobre o consumo. Mas, se eu sou um investidor da Bolsa de Valores, eu não tenho penalidade nenhuma. Aliás, eu não tenho tributação nenhuma. Se eu aplico também na poupança. Então, o mundo, o mundo todo, a base do fato gerador é quando você faz investimentos. A base de cálculo é essa. Só três países do mundo, incluindo o Brasil, é que você faz sobre o consumo. Então, hoje, o sistema financeiro, neste momento de crise, é o que ganha mais dinheiro, que são os bancos. Só para vocês terem ideia, os bancos, só com as tarifas que ele cobra a gente, de manutenção administrativa, ele paga todo o seu corpo funcional. Só com as tarifas. Imagina o lucro de um banco. Então, hoje, você está num momento onde o comércio está em crise, a indústria está sendo destruída, principalmente nesse mundo globalizado, onde tem uma influência muito grande, principalmente no comércio da China. A agricultura com muita dificuldade. A Lagoas mesmo é o caso. Você conhece, você tem uma família, inclusive, com a tradição no passado dessa área. A gente já chegou aqui a ter, no auge, 35 unidades de açúcar ou destilarias anexas ou separadas. 35 no Proalco. Hoje em dia, a gente tem 25. E das 25, 10 estão em recuperação judicial. Essa crise está aumentando, já que a nossa base de Lagoas é a cana-de-açúcar e o turismo. Então, você tem uma crise no setor da indústria. O comércio reflete isso. A gente tem uma crise concreta, e agora falava com o Fernando Palmeira, dessa situação do bairro do Pinheiro, fruto, principalmente, da metodologia que a Braskem trazia o seu produto original, criou um caos naqueles bairros, mas é uma indústria que tem um peso, do ponto de vista, na economia e tem influência, porque o setor químico está atravessando também uma crise. Então, você está tendo uma crise na indústria nacional, quebrou a engenharia pesada do Brasil, você está tendo... Ele está querendo vender as estatais, enfim. A economia não está boa, só quem ganha é bancos. E os bancos não têm tributação. Então, na minha análise, a principal reforma deveria ser a reforma tributária e você discutir a reforma da Previdência no segundo momento. Qual foi a sua posição com relação, deputado, à lei do abuso de autoridade? Favorável. Sou favorável porque eu entendo que o servidor correto que obedece à lei, ele não tem problema. Na realidade, a gente chegou um momento, Flávio, que eu acredito que alguns segmentos, até da estrutura jurídica, esse não tem problema nenhum. Exemplo, você que é da procuradoria, o defensor, a defensoria mesmo, eu sou relator da emenda 888, que é a estrutura defensoria. O defensor geral, ele é favorável à lei do abuso de autoridade, falou comigo. A procura veio também em relação a procuradores. Agora, o que ocorreu? Você teve, em determinados momentos, cresceu muito um protagonismo positivista do Ministério Público Federal. E aí, eu queria aqui dar ênfase a uma figura que teve um papel importante. Foi, inclusive, secretário-geral da UNE. Depois, passou no concurso, foi do Ministério Público, foi ele com outros, chegou junto ao Luiz Guimarães, quando foi definida a Constituição. E o que foi albergado relativo ao Ministério Público, ele tem um papel fundamental. Eu falo de Sepulveda Fertense, que foi, inclusive, ministro supremo do Tribunal Federal. Passando o período, quando ele se aposenta e vendo o método nocivo, irracional, positivista, jogando a lei no lixo, ele disse uma frase de efeito sobre o Ministério Público Federal. Eu criei um monstro. Então, o maior fato que teve, Flávio, é um acordo que a gente tem um pacto geracional de milhões de anos, que é relativo à morte judaico-cristã. Então, você pode ter discordância de mim ou de você, até ser inimigo, mas na hora que você morre, eu tinha divergência com o Flávio, mas tenho um grande respeito a ele. O que foi divulgado relativo à morte da dona Marisa e do neto do Lula, as transcrições, essas pessoas não podem ser sérias. Então, é isso que a gente tem que colocar freios, colocar freio em quem não respeita a lei. Quem respeita a lei não tem medo da lei de abuso da autoridade. Votei consciente e votaria de novo. Deputado, qual falou agora há pouco no ex-presidente Lula, o Lula ainda faz parte do projeto de futuro do PT para disputar a eleição majoritária? Flávio, a esperança é a última que morre. Faz, agora do ponto de vista real, tanto você como eu, a gente já passou das fases dos 50, 60, já tem uma experiência política, a gente sabe que é muito difícil, não é, Flávio? Na realidade, se Lula fosse candidato a presidente da República, há uma possibilidade enorme de ter sido eleito. Eu não posso dizer que ele seria eleito, porque eu tinha que ter o resultado da zona, mas eu diria que a chance seria enorme. E é por isso que o sistema, tanto financeiro a nível nacional como local, um conjunto da obra fez com que ele fosse preso. Esse foi o motivo. E ele continua na cadeia. Há uma esperança muito grande devido ao desmando que ocorreu em relação à Lava Jato, que o tempo vai dizer o que é que é a Lava Jato, os interesses que tem por trás, ele poderá, nesse processo aí, ele ser liberado. Até porque tentaram fazer acordo com ele, no sentido dele ir para casa, usar a torneia azaleira, ele disse, não, não quis. Eu não supongo, ele quer ser liberado. Então, é uma situação também muito complexa. Na hora que o Lula for liberado, se esse julgamento ocorrer, essa figura vira uma fera, porque ele é um fenômeno querido pelo povo brasileiro. Mesmo que ele não seja candidato, Flávio, ele é o maior cabo eleitoral. Veja que o Fernando Haddad era uma figura desconhecida, principalmente o Nordeste, ainda chegou ao segundo turno. À medida que você tem o Lula candidato como cabo eleitoral, pedindo voto para o Haddad no Brasil, sem dúvida nenhuma, você modifica essa correlação de força. E a vitória, na minha visão, ela é uma vitória certa. A pergunta que não quer calar o sistema que é, eu acredito que não. A pressão ainda é muito forte para ele continuar preso e não ter possibilidade de ser candidato. Deputado, não sendo o Lula, quais seriam as alternativas dentro do partido dos trabalhadores? Hoje o nome é Fernando Haddad, isso já está bem consolidado, não existe quase disputa nenhuma. A pergunta é, e a esquerda se conforma, se for Fernando Haddad? Exemplo, o PCdoB já lançou o governador do Maranhão, Flávio Dino. O PDT tem o Ciro Gomes com aquele questionamento, que a gente sabe, aquela polêmica que é natural dele, e o Boulos pelo PSOL. Eu acredito, sendo o Lula candidato, tendo essa possibilidade, que a gente sabe que não é tão forte, aí você tem um recuo do Flávio Dino, o Boulos, que tem um carinho muito grande por Lula e Lula por ele. Eu tenho dúvida no Ciro, mas o próprio PDT poderia fazer um desenho sobre isso. Há uma possibilidade, porque ele teria uma chance real na interação que ele tem, um carisma com o povo brasileiro. À medida que ele não for candidato, há uma discussão e foi lançada pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, e ministro da Justiça de Taço Genro, que a chapa ideal deveria ser Haddad na cabeça e o vice Flávio Dino. Bom, falando no plano local, rapidamente, que o tempo está quase esgotando, como é que está a relação do PT com o governo Renan Filho? O PT continua governo. O PT faz parte do governo na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Esse segundo governo, o Renan, a gente tentou dialogar com ele, dialogando políticas, proposituras de espaço, e eu percebi que ainda existe um pouco de trava. Eu estou dizendo isso, o fato de a gente ser governo, somos governo, isso não quer dizer que a gente possa fazer uma crítica proativa sobre isso. A primeira conversa que eu tive com o governador pós-eleição, eu disse a ele, a importância do governador criar um conselho político, e você ter a representação dos vários partidos. Afinal de contas, a gente está numa conjuntura tão adversa, Flávio. Primeiro, o governo Bolsonaro, tanto o PT foi oposição como governador, e você veja o comportamento do Bolsonaro em relação ao Nordeste, a tratativa dele. Inclusive, a misquinhez de ontem, que foi um ato em Monteiro, no interior da Paraíba, ele parou, desligou o sistema elétrico do bombeamento da transposição de São Francisco. Então, aquele canal da transposição está parado porque ele cortou a energia. Isso é uma visão misquinha. Então, a gente dizia ao governador que era importante ter uma unidade. Essa unidade foi criada quando os governadores criaram um consórcio e levantaram a importância desses consórcios para você discutir políticas públicas, ter uma visão multilateral, uma visão até internacional, como ele fez agora, visitando a China, Bahia, foi o Ceará. Mas aqui no Estado, eu acho que a gente teria que discutir de uma forma mais democrática. Até hoje, o governador nos chamou. Então, eu percebo uma ação muito isolada. Ele é um jovem trabalhador, altivo. Mas é necessário a gente ter algumas áreas que podem melhorar as ações. Afinal de contas, a gente continua com um patamar de violência no Brasil altíssimo. E todos os Estados também. Não é possível a gente ficar calado quando o Brasil mata 63 mil jovens negros e pobres por ano. Todos os Estados têm isso, inclusive a Lagoas. O feminicídio é o terceiro maior do mundo. Então, esse fenômeno da violência que explodiu, que é a violência maior do mundo, que pacto a gente poderia fazer. Então, eu fiz uma propositura que a gente teria que discutir. Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, Segurança, área da Saúde, enfim. Outra área também que a gente entende como prioridade é a área da agricultura. Veja que o deputado federal, Ronaldo Lessa, ele foi convidado, assumiu a agricultura e depois saiu. E uma das críticas de Ronaldo tem um certo fundamento, é que a nossa agricultura em Alagoas, para a agricultura familiar, ela está falida. Você não tem assistência técnica, você não tem curto funcional. Esse ano, inclusive, não compraram as sementes no momento exato. Então, a agricultura familiar, ela tem um papel singular de você manter o homem e a mulher no campo para evitar o êxodo rural. Então, eu verifico que áreas como agricultura familiar, segurança, ela teria que ser otimizada. A gente percebe uma ação proativa com o apoio da bancada na saúde, e isso é importante. Infelizmente, alguns municípios não cumprem o seu dever de casa, como o Maceió. É a menor atendimento de rede de atenção básica, é Maceió. Não chega a 30%. Então, essa discussão, a gente fez a propositura, governador, o governador não chamou. A gente continua no governo, mas tendo liberdade de ser governo e, quando necessário, fazer a crítica necessária. A outra questão também é abrir o diálogo com os movimentos sociais. Eu entendo que o movimento sindical tem todo o direito de reivindicar e você sentar em torno de uma mesa, mesmo que a resposta seja não. E eu percebo, eu diria, uma burocracia muito grande do governo na interlocução entre o governo e o movimento sindical dos servidores públicos estaduais. Ok. Nosso muito obrigado ao deputado federal Paulão, do Partido dos Trabalhadores, pela sua presença, pela sua participação aqui em conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar. E aí